Bail da China é gente bonita pra todo canto e banca-dem pra todo lado Não larga do meu pé, fica pra trás de mim, sei que ela quer dar, mas eu quero um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que tô varando o mesmo espírito que você Só você espera que você vai ter Só você espera que você vai ter Mas ben Tages depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra atora pra carralô, tu tem uma carrasia Que assim eu caga Só você espera que você vai ter Só você espera que você vai ter Mentira, mentira lanche a lação, não tô comendo Sim, 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 sim Disais virão safratinho, ãÈZA, EUPSI, JÊGU mix usábijá Sá, sá, sata, sata, sata pintor de volta Super Ever Virginia Tadakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak E eu vou jogar na espera aqui, ai 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 Pude amar na tua filha, ai 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 Passa a essa linha, ai 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 Eu tô ficando um mulher aqui, ai 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 Tô santo no cacete, tô santo no cacete, tô santo no cacete Ela vem um fuzil ela pista, se ela vem um melata ela pista Se ela vem um melata ela pista, 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 pista Quando ela vem um gêbre de fuzil atravessando Quando ela vem uma noche que de fuzil entra em trajada A caixa e catuca ela de fuzil atravessando O ferro machuca ela de fuzil entra em trajada Travei um fuzil ela pista, travei um fuzil ela pista Ele é partido, 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 partido É assim que elas tão fazendo, é assim que elas tão fazendo Da piscabuceta, 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 piscabuceta Mentira em trajada, a caixa e catuca ela de fuzil atravessando Do ferro machuca ela de fuzil entra em trajada Troia na corra braba de Youtube, jrap vein de vasca, patrofa os anônimos E aí Nos PANOS PICOS É cima da cama do pétuo, de lado com a porta fechada O teste que empurra, empurra, empurra da filha da puta Empurra, empurra, empurra da filha da puta É não se lembra, não se lembra Manda a equipe começa a dançar, o grave bateu e tu pode jogar Quando mandar você pode sentar, 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 sentar Tu veio pra China querendo fuder, hoje tu dá pra um mano do PVP Bate o ferúdio aqui o GBGBGBGB Tu veio pra feira querendo fuder, hoje tu dá pra um mano LC Batente o machu die do觉得 Quando com a ropa da rua da feira, vem ao Confederado na tripe Quando com a ropa da rupa da feira, vem ao Confederado na tripe VEDы nem com nem minhas foto as sapas, sapas das practices VEDы nem com nem minhas foto as sapas, sapas das aufwak VEDы nem com nem minhas foto as sapas, sapas das considers Cai, cai, sai, cai, a onda do bar, cai, 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 a onda do bar Sai, 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 é mais uma nada, mais uma nada, é mais uma perada Não se é só dois, sem uma filada Não vou te prometer, amor, mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver, os menor vida louca O teu pai fala que não, coxa pra falar que sim Então bota na favela pra pôr, mas senta um pouquinho Do macho até tipo de cana, é só procurar pra ficar Descenta, os menor a gangue, senta 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 Envolve carota, porque os moleque é cruel O menino tem de língua, dá pra se enxergar no céu O DJ é fim, é sinistro, pega em tela de cama Oita, treta, te deixa de pé na pamba Oita, treta, te deixa de pé na pamba O Ivete, ele é sinistro, pega em tela de cama Por um pouco, uns minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona do sul É aí que a favela se apaixonou É só fundamental que falta em mídia Que vou levar em quadro quando eu fula Deixa acontecer naturalmente O que é que me vejo na ponta do pé Tá no mal, ela esmuga a cabeça Desde a vida do lei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou o rio O que é que me vejo na ponta do pé Tá no mal, ela esmuga a cabeça Desde a vida do lei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou o rio Quando eu fazer o cima, ela é muito foquenta Ela vai de lado, ela não se assenta Vai, surradio, tal na piranha 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 Pirantes, dando por cima O PVT, que tingue na vida É procurado da justiça Mete bala, troca, briga É uma falada da novinha É uma falada da novinha Mano, o rei é foda Famoso em que sapato Se pia, tô tá arranjado Se pia, já só safada O Token que tão voltando É essa puta safada Filhote de meia-meia com a gola que tão bufada Tô rapado mano, tá passando É o trem machucado do comando Pivete, passa o fuzil E a xerra, cara vem jogando 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 E a xerra, cara vem jogando E aí, pô o bc Agora tem muita representa Eu tô lá do cana, faço lava Vai, 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 vai senta põe ladrão Vai, 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 vai senta põe ladrão 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau